Oh, ai, olha essa situação, pra cá bateu com o mundão, tá de volta na parada E esse é o vídeo pras meninas que vai pra periperia Ah, achar a linha que ela quer jogar, achar que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer depois dançar, vai te servir na minha cola com a bunda Mas que situação que dá hora legal, se eu te pago com mais dose só pra destacar O pau ficou sabendo da história, que eu enfri pra boca E eu não queria te dar bola, como aquela outra E o bundão que joga, faz presche por lógico na hora Mano, olha essa bunda, my judge XVoxx, olha esse seu golpe da produção É inevitável, mas eu gosto dessa contribua E essa bunda que sempre a desespera E ela sempre a desespera Um jogo que diz a produção Oh, ai, olha essa situação Pra causar teu coibundão, tá de volta na parada Que esse é o rito pras linhas que vai pra periferia Ah, a caralhinha que ela quer jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer deposentar Ah lá, 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 lá Delão, delão Não maiseu